Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Jafolog, estamos aí com mais um kit completo pronto para enviar para Ituiutaba, para o Clayton Minas Gerais e deixar registrado para vocês aqui mais uma vez, já tem um vídeo aí que mostra o kit completo, mas vamos lá. O kit completo, econômico, alcance de todos, para você fazer uma simulação no Eurotruc e American Truc. Eu não me responsabilizo se você vai usar num jogo de corrida e vai partir o kit do Jafolog no meio. Este é para Eurotruc e American Truc. Vamos lá, aqui está o volante, placa Arduino Uno, conector para o câmbio, conector para os pedais, potenciômetro, vai um potenciômetro de reserva para você posteriormente se precisar trocar. Vamos vir aqui, aqui vai o flange, você vai encostar que nem eu fiz no meu volante lá, vai encostar o teu volante esportivo aqui, vai centralizar, vai marcar com a caneta, vai fazer os furos, botar o teu volante aqui ou tirar, colocar o volante que você quiser, tá bem? Aqui nós temos o câmbio, tá? 18 marchas, troca de caixa na frente, caixa baixa, caixa alta, reduzida, simples, tá bom? 18 marchas, é 6 marchas mais ré, mas você vai fazer, aqueles que são caminhoneiros sabem, que você, aqui no American Truc, tu consegue fazer 18 marchas com esta caixa aqui, tá? Vamos lá, os pedais, ó, embriagem, freio e acelerador, vai todos marcado, tá? Vai com as ferragens, ó, vai com as ferragens para você colocar, faça que nem eu, pega uma porta de roupeiro, 35 por 45, centraliza os pedais, coloca aqui as ferragens, ó, vai tudo, os parafusos, o exemplo tá aqui, ó, ó, como é que vai ser, ó, você centraliza lá, você quer mais assim, mais reto, mais reto, tá? Vai um aqui e outro ali, ó, bota o parafuso, aí bota o parafuso Rosca Soberba para fixar ele, tá? Aqui é só um exemplo, vai então os três pedais, tá? Depois se você quiser botar uma pedaleira, isso aqui é uma barra de alumínio quadrado, não tubo, faz um furinho aqui, bota pela pedaleira esportiva, fica show de bola, tá? Temos aí mais uma encomenda, temos mais aqui duas caixas, três caixas pintadas, pronta, tá? Temos mais um pedal aqui, dois, estamos aí na linha de produção, o pessoal resolveu comprar, estamos vendendo aí consideravelmente, então tá aí, pessoal, para o Clayton, tá? Tem outros pedidos que estão em andamento, já testado lá no PC, no jogo, tá funcionando perfeitamente, nós já vamos embalar e mandar para o cliente agora de tarde, tá? Então, eu esqueci que o canal, não é mais PU3SLC, canal Jafolog, tá? Vai estar sempre na descrição do vídeo aí, o site e o WhatsApp para vocês entrarem em contato aí conosco, tá ok? Um grande abraço, tamo junto! Um grande abraço, tá?